Olha, a dica de hoje é a seguinte, é sobre o prosseco. Você pode escrever, você está vendo aí o meu e-mail, como algumas pessoas têm feito. Eles entram pelo site, põem a pergunta, você pode pôr lá no site ou pode escrever direto para mim, didu.com.br, para a gente tirar dúvida. Não é feio perguntar, o feio é você fazer tipo que sabe e não sabe, isso é ridículo. Pergunte mesmo, não tem problema. Um leitor me escreveu, falou, você falou outro dia de champanhe, mas eu queria saber de prosseco. Prosseco não é champanhe? Então você vai saber que prosseco não é champanhe, prosseco é um vinho espumante italiano. A uva chamava-se prosseco e hoje prosseco na verdade é uma região delimitada. A Itália está querendo fazer o que a França fez com champanhe, estão fazendo com prosseco. Tem uma região agora delimitada em Valdo Biadne. Você vai ver no texto, eu vou botar para você mais referências, para você se aprofundar no assunto se quiser. Mas basicamente essa uva hoje chama-se glera. E é um espumante feito com essa uva, que é muito gostoso, ligeiro. Ele não é feito com a fermentação em garrafa, ele é feito em cubas de aço. É o processo Charmá que chama. E é um espumante muito gostoso, italiano. No Brasil também tem prosseco. E é muito agradável, está vendo? Muito simples isso. Saúde! 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 Saúde!